Seguinte, se você está começando agora a se interessar pelo investimento em ações, Bolsa de Valores, ou mesmo se você já investe na Bolsa de Valores e até se você nem pensa em investir nisso ainda, caiu meio de paraquedas aqui no canal, nesse vídeo aqui eu preciso que você preste muita atenção nesse conteúdo, nesse vídeo. Esse vídeo é para você independente de em que fase você se encontra como investidor. Eu vou te falar quais foram as quatro primeiras ações que eu comprei quando eu comecei na Bolsa de Valores de fato, mais ou menos em 2017, 2018, e também vou falar quatro ações que eu compraria tranquilamente se eu estivesse começando agora, mas com o conhecimento que eu já tenho hoje. Quatro ações muito interessantes para iniciantes na Bolsa de Valores, na minha opinião. Lembrando, é claro, que isso aqui é só um exemplo, com base na minha visão, eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento para você aqui, eu não estou te falando que é para você comprar nenhuma dessas quatro ações, beleza? Combinado, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação, seja muito bem-vindo. Quem já é de casa, já conhece aqui o canal, deixa o like sem medo, que o vídeo de hoje está daquele jeito que vocês sabem, cheio de verdade. Estou gravando esse vídeo no domingo mesmo, 8,4 da manhã, porque eu tive um sonho meio louco à noite, justamente sobre isso. Eu sonhei que um inscrito do canal veio me perguntar isso no meio de um shopping que eu nem sei que shopping que é, e aí eu resolvi gravar logo para não esquecer a reflexão e para não esquecer o sonho também, que basicamente foi a resposta que eu dei para o seguidor no sonho que eu vou te falar aqui. Veja você, que doideira a minha cabeça, né? O sonho foi meio que uma longa-metragem até, mas eu não consegui dar a resposta toda para a pessoa porque eu acabei acordando. Sabe quando você tenta dormir de novo ali só para ver se você consegue voltar para o sonho? Então, eu sou louco, eu faço isso. Eu também tentei, mas não deu certo. Se você está interessado somente nas ações, pode pular os capítulos aqui na descrição, que eu valorizo muito o seu tempo, mas eu preciso que você veja o vídeo sim. Eu recomendo que você escute tudo o que eu vou falar a partir de agora, beleza? Porque mais importante do que entender o racional por trás dessas quatro ações que eu vou te falar é você entender essa mudança na escolha de algumas ações e principalmente na minha mentalidade de investidor ao longo do tempo. Porque essa mudança de mentalidade é algo que vai acontecer com você, eu tenho certeza. Se você já está começando agora, isso vai acontecer. Vai acontecer se você começou, tem pouco tempo na Bolsa de Valores e vai continuar acontecendo com você, comigo e com qualquer investidor durante toda a nossa jornada, só que em níveis diferentes de amadurecimento, beleza? Se você usa muito o YouTube, internet em geral para aprender, para consumir conteúdo e aprender também sobre investimentos, você precisa entender que existem basicamente quatro tipos de conteúdo que você vai achar por aqui na internet. O tipo número um são as promessas falsas, é quem fala que você pode ficar rico muito rápido na Bolsa de Valores, com um método que ele levou anos aprimorando e ganhou muito dinheiro e agora Deus tocou no coração dele e ele resolveu te revelar esse método por 12 vezes de 300 reais para se lucrar 1% ao dia ou algo parecido, fora da realidade. Fuja desse tipo de guru, é tudo golpe. Segundo tipo é o conteúdo raso ali, cheio de, às vezes, conflito de interesse, como acontece em vários portais de notícia muitas vezes, a mídia hoje sobrevive de clique e não da confiabilidade da informação, então é um portal copiando notícia do outro, é um competindo para ver quem posta mais coisa, enfim, deixando claro que não são todos os sites nem todas as notícias, beleza? Fora os conteúdos patrocinados também ou trazidos via assessoria de imprensa ou até mesmo informações compartilhadas fazendo uso de má fé, isso infelizmente acontece ainda. E o terceiro tipo é o que eu chamo de conteúdo motivacional de investimentos. Então quem começa adora esse tipo de conteúdo porque motivação empolga em qualquer coisa. Então quem nunca saiu todo animado ali depois de um vídeo motivacional que atire a primeira pedra? Às vezes a pessoa acha até que só isso, só motivação é o suficiente, quando na verdade é o que a gente faz quando a motivação acaba que faz a diferença em tudo na vida. Esse é o tipo de conteúdo que não entra muito na parte técnica da coisa, sabe? É bem mais raso também, às vezes acaba passando a ideia de que investir é para qualquer pessoa e eu concordo com isso, beleza? Eu acho que realmente, de fato, investir é para qualquer um, só que não é bem assim. Geralmente é um conteúdo que faz o iniciante acreditar que bolsa é um mundo fofinho e que vai ser mais simples do que parece, mais rápido do que parece, quando não é bem assim. E eu acho muito válido até esse tipo de conteúdo para quem está começando, para incentivar os primeiros passos. Só é bom tomar cuidado quando você está começando, por exemplo, num bull market, num ciclo de alta ali, que aí o investidor entra, ele segue acreditando nisso e achando que vai ser tudo lindo, até que realmente o bull market acaba. Porque num bull market, tudo que você compra sobe. Então, muita gente viu isso acontecer ali do meio de 2021 até agora. O mercado caiu em 2020, sim, pela pandemia. Quem aproveitou, aproveitou, mas a bolsa logo se recuperou muito rápido. E ali, muito iniciante, que estava cheio de ação, que nem sabia por que que tinha na carteira, descobriu, vem descobrindo a realidade. E tem também o conteúdo mais técnico, que ensina como o jogo realmente funciona no longo prazo, a realidade. Esse é o tipo de conhecimento que todo mundo mais precisa. Mas ele é o que o iniciante menos gosta e opta por consumir, porque é iniciante e geralmente tem pressa, na verdade. E quem tem muita pressa e pouco conhecimento, acaba indo muito rápido, muitas vezes, na direção errada. E aí, erra, né? Enfim. Mas pelo menos a pessoa começou, depois ela reajusta ali e passa a fazer a coisa certa. Porque apesar de ser menos lindinha e perfeita que a pintada ali nesses conteúdos só de motivação, a realidade mais dura ainda assim permite que o investidor chegue nos seus objetivos, alcance os seus objetivos, desde que ele tenha conhecimento, paciência e disciplina, beleza? Dentro do grupo aqui das primeiras ações que eu comprei na bolsa, a gente tem quem? Itaúsa, WEG, SINCIA e ENGIE. Ah, Badu, nem foram ações tão ruins, na verdade. Sim, não foram. Os motivos que me fizeram comprar que foram o meu erro. Comprei Itaúsa porque era uma das queridinhas, estava pagando um dividendo muito alto, muito bom na época, acima da Selic. WEG eu comprei porque a empresa que eu trabalhava era fornecedora deles, não é um motivo plausível, era o nosso maior cliente na época e como eu era, além de gerente de produção, o responsável pela validação de projetos do setor de engenharia da empresa que eu trabalhava, eu tinha muito contato com tudo isso e eu sentia na pele o rigor da WEG com qualidade. Eles são realmente muito exigentes com isso. Então aí por conta disso eu achei a WEG foda e falei, pô, deve ser uma empresa boa, vou comprar. SINCIA é a antiga Senior Solutions. Eu comprei porque na época eu pensei, pô, a empresa é de tecnologia, né? Tecnologia é bom, vai bombar, tecnologia é crescimento certo, etc e tal. E ENGIE eu comprei também por ser uma ação que estava pagando um dividendo absurdo e ainda tinha perspectiva de muito crescimento na minha cabeça. Então, resumindo, eu nem comprei ações de empresas tão ruins assim, mas não comprei pelos motivos certos. Comprei com base em informações erradas, deixando um pouquinho a ENGIE de fora até aqui, que eu até consegui perceber um crescimento aliado a bons dividendos, que foi verdadeiro na empresa, mas que foi meio que por conta de sorte na época, tá? Porque eu nem sabia como que a empresa poderia entregar esse crescimento depois que eu fui entender, enfim. Enfim, comecei pelos motivos errados, logo acabei vendendo SINCIA no prejuízo, quando eu poderia ter ganhado muita grana com as ações da empresa. Realizei boa parte do meu lucro em WEG muito rápido, achando que estava sendo o espertão da Bolsa de Valores ali, um trader, achando que eu ganhei 20 e poucos por cento em muito pouco tempo, muito rápido. Achei que tinha feito um bom negócio vendendo praticamente metade da participação que eu tinha ali. Depois as ações subiram pra caramba e eu descobri que o bom negócio que eu tinha feito foi realmente segurar pelo menos a outra metade, a outra parte ali. Também fiz besteira com o Itaúsa, mas depois eu aprendi a lição e hoje eu tenho as ações pelos motivos certos na minha visão. Cometi outros erros também logo no início ali, foi tudo muito rápido no começo, mas o lado bom disso foi que eu errei pequeno e errei rápido, entende? Logo no começo e depois eu resolvi aprender de verdade a investir como gente grande na Bolsa de Valores. Fiz MBA na área, tirei certificação de especialista no mercado financeiro. Tudo isso aconteceu muito rápido porque eu estudei muito e por conta disso, apesar dos erros no começo, eu não perdi esse dinheiro todo na Bolsa, posso dizer assim. Eu poderia até contar isso aqui pra história parecer mais bonitinha e tal, mas não foi isso que aconteceu. Valeu muito mais como aprendizado pra mim, porque eu comecei com pouco dinheiro mesmo, eu deixei a maior parte inclusive do que eu tinha na época na renda fixa, comecei aos poucos antes de pegar o jeito, pelo menos nisso eu acertei, eu não errei. E hoje eu separei aqui quatro ações que pagam dividendos, começaria por elas hoje tranquilamente, mesmo tendo o conhecimento que eu já tenho e mesmo sabendo que existem opções até com mais potencial de crescimento. E que até eu já tenho na carteira também, mas por que eu falo isso? O correto pra mim no começo é ajustar a carteira sempre acrescentando os ativos de menor risco primeiro pra depois ir subindo a régua, é isso que eu acredito. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é uma recomendação de investimento, beleza? Assim como essas quatro, existem várias outras que são interessantes pra iniciantes também. Bem, e a primeira ação que eu separei aqui pra gente conversar é B3SA3, a ação da própria Bolsa de Valores, como eu disse, é negociada com o ticker B3SA3, uma das maiores instituições financeiras do Brasil. A história da Bolsa de Valores brasileira é bem antiga, mas tem muita coisa ali no meio, né? E a função mais importante da empresa é conectar, desenvolver e viabilizar o mercado financeiro e de capitais também. Ela que cuida ali do registro, da liquidação e da custódia de muitos ativos, produtos financeiros, seja de renda variável e até mesmo de renda fixa também. Uma vantagem bem interessante que a B3 possui nesse segmento, pelo menos até o momento agora, é que ela é um monopólio ainda, como ela foi se fundindo com outras empresas da área ao longo da história. Ali hoje em dia é só ela que acaba atuando de forma isolada no mercado, fazendo o que ela faz. Eu acredito que em algum momento ter um concorrente se torne uma realidade pra empresa sim, mas atualmente, por ser um monopólio, ela tem muitas vantagens. Consegue apresentar resultados excelentes também, margens de lucro muito altas, como em qualquer monopólio, até porque os custos da empresa também são baixos, boa rentabilidade e potencial de crescimento. Considerando que o brasileiro está só engatinhando em renda variável, em bolsa de valores, se a gente comparar com o cenário do mercado americano, por exemplo, o Brasil está só começando. Existe um potencial de crescimento muito grande pra B3, mas vale lembrar que existe, dentre outros, esse risco do surgimento de um concorrente, como eu disse. Nos últimos 10 anos, a B3 vem apresentando ali uma média de um payout interessante na casa dos 85%, um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,5% e um patamar de dividendos que eu acho até bem interessante, considerando o potencial de crescimento que a empresa tem também, né? Porque as ações caíram muito, justamente por conta disso que isso aconteceu, né? Historicamente, a B3 não negocia com os múltiplos tão descontados como agora. Eu explico esses conceitos de payout, dividend yield, múltiplos em outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar o card aqui do lado pra você. A segunda ação da lista que paga bons dividendos e que pode fazer sentido pra comprar e carregar pro longo prazo, na minha opinião, é a ENGE. Aí você vai falar, pô, Abadu, você também comprou no começo, né? O código EGI E3. Sim, uma das primeiras ações quando eu comecei também e eu repetiria. Hoje, depois de aprender muito, eu compraria também, mas sabendo exatamente os motivos certos. É uma empresa focada na geração de energia, tá? A maior geradora de energia privada do Brasil. Carrega todos os benefícios do setor elétrico que a gente tem, como alta previsibilidade de receitas, estabilidade de receitas e lucros, né? Contratos longos, reajustados pela inflação. Tudo isso, a empresa, ela tá expandindo pro segmento também de transmissão, o que é excelente. Na minha visão, traz mais previsibilidade ainda. Vem diversificando a matriz energética ali, hidrelétricas, energia solar, eólica, etc. O mais interessante sobre a Engie, na minha visão, é que ela tem conseguido crescer e pagar bons dividendos ao mesmo tempo, no período recente. Mas ela só conseguiu isso graças ao poder da alavancagem que ela tem, né? A empresa cresceu tomando dívida nos últimos anos, já que o retorno que ela vem conseguindo nos seus investimentos é bem maior que o seu custo de capital com terceiros, que o custo das dívidas da empresa, entende? É mais ou menos isso. Mesmo num setor previsível, não é qualquer um que faz o que a Engie conseguiu fazer nos últimos anos. Ela consegue isso porque ela é uma empresa muito bem gerida, muito bem tocada, muito rentável, tá? Então, no meu treinamento, os 10 mandamentos do investidor de sucesso, eu ensino, eu explico como que você pode identificar empresas capazes de aumentar a rentabilidade, aumentar ali o retorno pra o investidor, o retorno pro acionista, a geração de valor, se alavancando de forma saudável. Dívida nem sempre é ruim. O primeiro link tá na descrição aqui pra você conhecer. Nos últimos 10 anos, a Engie vem mantendo um payout médio de 80%, que é o percentual que ela distribui do lucro, e o dividend yield médio dos últimos 12 meses de 5,27%. Terceira ação da lista, Taesa, Taê 11, também do setor de energia elétrica. Diferente da Engie, a Taesa é focada em transmissão de energia, um segmento ainda mais previsível e mais estável que o de geração apenas. Ela tem margens de lucro altíssimas, na casa de 60%, uma geração de caixa muito previsível, endividamento controlado pra caramba também, e resultados muito bons e consistentes. Tem o fato de a Semig ter 37% de participação nas ações ordinárias da empresa ali, que poderia ser considerada até um ponto negativo, muita gente até acha isso, mas nada que afete a qualidade da empresa, na minha opinião. No quesito dividendos, a Taesa, ela dá um show, nos últimos 10 anos, vem mantendo um payout médio de 80%, entregou um dividend yield de 12,8% nos últimos 12 meses e uma média de 11% nos últimos 10 anos. Excelente pagadora de dividendos, a Taesa, e uma das ações mais seguras da Bolsa de Valores. Eu tenho em carteira, não sei você, tem, comenta aqui embaixo, a quarta da lista. Na verdade, são duas ações ali, duas boas opções pra iniciantes na minha visão, mas antes de te contar qual é ação, eu quero saber quem ficou até aqui nesse vídeo. Descreve, hashtag até o final aqui nos comentários. Isso virou meio que tradição aqui no canal, até quando eu esqueço de pedir à galera comenta. Se você ficou até aqui, você já é um investidor acima da média, muito provavelmente. A maioria sai nos primeiros minutos de qualquer vídeo aqui do YouTube, então comenta aqui embaixo, hashtag até o final. E voltando para as próximas ações, que são Bradesco e Itaú, de código BBDC3, I4 e ITUB3 e ITUB4, respectivamente. Beleza? Por que essas ações, Badu? Nada menos que os dois maiores bancos do Brasil e uma das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. Duas das maiores empresas. Os bancos, eles são bem diversificados, ganham dinheiro com intermediações financeiras, seguradoras, operações de seguros, administração de recursos, cartão de crédito, tarifas e serviços, adquirentes de meios de pagamento, tudo. Banco dá um jeito de ganhar dinheiro com um monte de coisa. Um ponto possivelmente negativo que a gente poderia citar, a concorrência por meio dos bancos digitais que está crescendo, vieram ali para tentar acabar com a hegemonia dos grandes bancos. Eu acho isso positivo para o consumidor final, deixando claro. concorrência sempre é bom para nós como consumidores, mas eu particularmente não acredito muito nessa tese do fim dos bancões que muita gente fala. É porque os grandes bancos, como o Bradesco e Itaú, eles possuem muita flexibilidade ali às vezes e uma cacetada de dinheiro para se adaptarem a essas novas demandas. Talvez banco estatal não. Inclusive, esses bancos já vêm fazendo isso. Claro que é muito provável que a rentabilidade dos grandes bancos diminua ao longo prazo. Realmente, as fintechs são muito mais flexíveis. Justamente por causa disso, a rentabilidade deve diminuir para eles. Mas eu acredito que devem seguir dando lucro, rentáveis, pagando dividendos e gerando valor para os acionistas, além do risco deles que é bem menor pela solidez absurda e instabilidade que um banco como o Itaú ou o Bradesco possuem. Beleza? Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!